Você vai ficar em mim, pode crer, não dá pra esquecer E o amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer, faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor, te chamando, gritando seu nome Eu só sei te amar, sinto falta de você Quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos pra te lembrar Você vai ficar em mim, pode crer, não dá pra esquecer E o amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer, faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor, te chamando, gritando seu nome Eu só sei te amar, sinto falta de você Quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor, te chamando, gritando seu nome Eu só sei fazer amor, te chamando, gritando seu nome Eu só sei te amar, sinto falta de você Quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos pra te lembrar Pra te lembrar Eu sei que nunca mais te esqueço Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada Te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lenços e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Se você pede perdão Ele sai, curando Então se você pede perdão E se você pede perdão Mas se você pede perdão Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Olha o nosso sofá Na caixa de olho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Ouve tu errada a sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de olho Eu tô vendo Eu tô vendo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Eu mudei, você não me queria mais Mas ainda tem seu coração Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado Foi muito errado A sua decisão Foi De mudar a inquilino Do seu coração Mongo, quem tem aуватиas Eu estou rel стать Eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Lknow Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre, meu amor Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena do virão que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulho! Sinto muito te dizer Que não te amo mais Gabi Amarantos! Olhando para frente o que era nós Ficou pra trás Já lavei a roupa azul Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira A chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro Se o perdão foi passageiro E pra outra paixão Se a saudade aparecer Me ligar Beijo, tchau Sinto muito te dizer Que não te amo mais Que não te amo mais Não te amo Tô olhando para frente o que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira sua Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro Canta, Brasil! Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sapão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me ligar Beijo, tchau Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sapão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me ligar Beijo, tchau Gabi Amarantos Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Eu sei que nunca mais Eu sei que nunca mais te esqueço Eu sei que nunca mais te esqueço E o amor tão forte E o amor tão forte assim E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Eu só sei fazer amor Te chamando Me dando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Nos basta só fechar os meus olhos pra te lembrar Pra te lembrar Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lenços e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Se você pede perdão O que você pede perdão Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão E te estranha no portão Olha o nosso sofá Na caixa de tolho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão que te lembra Ou que tu errada A sua decisão Tá vendo você De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai cheirar Sempre vai cheirar Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Que tem a chave do seu coração Que tem a chave do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Olha o nosso sofá Na caixa de tolho Se lembra Se lembra Foi muito errado Foi muito errado A sua decisão Foi De mudar a inquilina Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulho Faz barulho Sinto muito te dizer Que não te amo mais Gabi Amarantos Olhando para a frente O que era nós Me compra atrás Já lavei a roupa azul Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira Passageira chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Se o perdão foi só poeira Tô indo embora Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e escabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me ligar Desde já Sinto muito te dizer Que não te amo mais Não te amo Tô olhando para a frente O que era nós Me compra atrás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Eu tentei desvendar Esse amor foi só poeira Se o perdão foi só poeira Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro Tô indo embora Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem e você foi mal Tô indo embora Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e escabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me ligar Beijo já Gabi Amarantos Tô indo embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.